Estão passando muito mal de calor por causa do verão e, de uma certa maneira, os que são muito peludões têm mais chance de ter hipertermia e até chance de morrer. E se não morrem, muitas vezes eles ficam sofrendo, eles ficam só na frente do ar-condicionado, se é que eles têm essa possibilidade, né? Porque, como vocês sabem, é horrível passar calor. Então, a ideia é a gente falar um pouco sobre esse problema, o que a tosa pode fazer e como a gente tem que se preocupar com um ou outro tipo de raça de cachorro em relação à tosa. Antes de continuar aqui, eu queria contar para vocês que, como sempre, vamos ter brindes para quem participar da live, quem ajudar a fazer perguntas, ajudar a responder e tudo mais, vai ganhar esse kit aqui, que é a caminha Spike, um osso da Jumbo, comida natural da ZDog, ZKitchen, e aqui é o topper natural, para colocar em cima, por exemplo, da ração seca, petiscos, que é bifinho recheado, aqui da Pets, um Kong da Kong, né? E esse tapete aqui não é para isso, né? Não, só está aqui. É isso aí. Bom, e aí a gente vai dar... São três kits, né? São três kits. Para quem estiver no YouTube, nos assistindo, quem estiver no Instagram, nos assistindo, quem estiver no Facebook, nos assistindo, tá? E, para começar, vamos lá, começa a mear, participando, Cubo, nossa estagiária, Ellen, ali, dia atrás da câmera, e as minhas enteadas, que estão... Vamos ver se elas vão responder as perguntas mais difíceis. Estão preparadas? E temos aqui, na luta livre, WWE? Uhum. WWE... Opa! Um Spitz e um Pudelzinho, muito fofinhos, né? Ai, ai, ai. Eles são do Canil Encrenquinhas, e temos um outro aqui, que é um Dashham, também do Canil Encrenquinhas, que está aqui no colo da Tô. Você gostou, Tô? É, sabe que não vai ficar, né? Uhum. E aqui o Bruno. Tudo bem, Bruno? E o Bartosinho, na caminha. Na caminha da Pets, né? Truluc, você gostou dessa caminha, hein? Ele está cheio de caminha pela casa, porque como ele está... Ai, gente, ele está ficando velhinho, tão rápido, né? E aí, agora ele já está com mais dificuldade de subir a escada, de pular na cama. Então, a gente está enchendo a casa de caminhas para que ele possa ficar pertinho da gente, sem ter que ficar subindo em todos os lugares que a gente está. Mas ele é super grude, ele quer ficar, muitas vezes, muito encostado. E ele passa calor. Então, ele vem aqui no chão gelado, vai lá fora, se está numa chuvinha, volta, quer encostar na gente, fica com calor, desce, e ele fica mudando. Esquentou uma caminha, ele vai para a outra. Olha aqui, só aqui tem duas caminhas. Tem essa aqui, ele esquenta uma caminha, pula para a outra, aí, bom, ele fica tentando se refrescar. Esse é um dos motivos que eu deixo no verão, o pelo dele bem... A pelagem dele aqui é bem curtinha, tá? Bem curtinha. E é sobre isso que a gente vai falar. sobre deixar, se eu deixasse o pelo do Bartô, o Bartô fica uma bola, assim, e o Bruno também, né? E as meninas aqui de casa ficam bravas. Toda vez que eu volto do pet shop com eles, assim, elas ficam bravas, porque elas gostam o quê? Do cachorro? Bola. Peludão. Elas gostam de uma bola caminhando. E aí eu explico, né? E, claro, elas entendem que é para o bem, para o bem deles. Senão eles terão que ficar no andar de cima com o ar-condicionado o tempo todo e a nossa conta de eletricidade também irá lá para cima. Sem contar que eles gostam de ficar aqui no jardim, aqui fora também. Né? Né, Bartôzão? A gente vê muito a diferença deles de quando eles voltam, quando eles estão com o pelo tosado e de quando eles não estão, quando eles estão peludos. Né? A gente vê muita diferença. E aí eu queria começar fazendo uma pergunta. E olha aí, vale a participação de vocês, hein? Eu queria fazer uma enquete aqui de quem, para as pessoas que tosam os cachorros, se eles ficam mais felizes, mais ativos depois da tosa. Então, cachorros que são peludões, que de vez em quando são tosados, eu queria saber se na sua casa o seu cachorro parece ficar mais feliz, parece ficar mais ativo, parece ficar mais disposto. Não quer ficar só se escondendo, fugindo do calor. Então, vamos ver. A Ellen está de olho aqui nas respostas. Não, mas eu posso olhar. Não está de olho na resposta. A Kubo vai olhar. Alguém tem que estar de olho nas respostas, porque eu não estou. Mas não tem problema, porque aí dá tempo de vocês responderem. Então, o que eu quero mostrar para vocês? que, por mais que as pessoas, e aí tem todo um mito em volta de que o pelão, o cachorro todo peludão, ele está protegido do calor, vocês vão ver com as respostas que a gente vai ter aqui, que não faz sentido. Que o cachorro, que quando você corta o pelo e deixa o pelo mais curto, com menos pelo, ele fica mais disposto, ele fica mais feliz, ele fica mais confortável. Claro que eu estou falando isso nos lugares quentes, como no Brasil. Então, não é para a gente tosar, e o tosar não é o tosar zero. A gente vai falar sobre isso, sobre o comprimento da tosa. Mas eu quero, nem sei quais são as respostas ainda, mas vocês vão poder ver aí, que muita gente vai falar que o cachorro fica muito mais disposto, fica muito mais alegre, e a gente vai fazer, e você pode fazer esse teste em casa. Leva no pet shop, não é tosar zero, importante, por quê? Porque o pelo protege a pele do sol, mantém um pouco a umidade, então a pelagem tem uma função, e quando a gente corta zero, bater o sol direto nela, pode dar até queimadura, tem um espinho, alguma coisa, raspa a pele. Então, o pelo é bacana. Quem sofre? Tem cachorros que não têm pelo, ou quase não têm pelo. Então, tem aqueles pelado mexicano, tem gato, esfínx, que não têm pelo. Aí, essas pessoas que têm esses animais, sabem o como esses animais se machucam fácil. O como tem que tomar cuidado com a pele, com a hidratação, e cuidar dessa pele muito bem, porque o pelo tem o seu papel, mas não precisa ser, no verão, um pelo gigantesco, como se a gente estivesse usando um agasalho. Na verdade, se a gente não tem ar-condicionado, a gente não tem condições de manter esses cachorros no frio, não fazer nada em relação à tosagem, na tosa, beira, pode beirar os maus-tratos. Por quê? Porque você imagina ficar passando calor o tempo todo. Então, o que a gente não quer? A gente não quer que o cachorro fique sofrendo o tempo todo. Mas, a gente vai entrar em várias polêmicas. Se você gosta de polêmica, fique aqui com a gente, que daqui a pouco, que nem tinha aí a luta livre dos dois, vai ter a luta livre aqui do pessoal que defende o aspecto estético mais do que qualquer coisa no mundo. E depois tem algumas outras mitos e algumas outras confusões. Mas, nós humanos, estamos muito ligados à estética. E isso apareceu na nossa pesquisa também. Mas, antes disso, eu queria saber se Kubo e Ellen já temos alguma resposta. Temos? Então, o que você achou aí? Fala bem alto porque você está sem microfone. A maioria falou que sim, eles ficam muito mais ativos, mais animados, brincam mais. De vez em quando, alguns têm medo de na hora de tosar, mas assim que chega, já está tosado, que é uma alegria que soa. Ou seja, na nossa pequena estatística, espontânea, na hora, a gente já viu que a maioria das pessoas estão falando que os cachorros, quando chegam, já é uma alegria só, estão muito mais felizes. Provavelmente, você imagina, você está com calor todo dia, com agasalho, e de repente você tira esse agasalho, nossa, você ganha o mundo, é outra coisa. E é isso que a gente percebe nos cachorros. O que você viu aí? Você viu em alguma outra rede? Não? Não, eu estou acompanhando todas aqui, a gente está em três redes, hoje está... Você está... É, terão uns problemas técnicos aí, mas está tudo bem, tudo funcionando, e acho que para a gente seguir o nosso cronograma, vamos esperar um pouquinho as perguntas e ver as enquetes? Vamos, vamos lá. Então, vamos dar uma olhada? A gente fez umas enquetes, como a gente costuma fazer, né, para ver o que o pessoal acha, para a gente tirar as principais dúvidas, mas mandem as dúvidas de vocês aqui, que a gente também dá prioridade, preferência aqui para quem estiver nos vendo ao vivo, né? Até para poder argumentar, comentar, saber se a gente está explicando de forma clara ou não, né? Então, olha, vamos lá. Aqui é o Bruno sendo tosado, né? E aí a gente perguntou se já tosou o cachorro, e a grande maioria das pessoas diz que já tosaram os cachorros, 72%, tá? Lembrando que não são todas as raças que a gente tosa, tá? Então, muita gente tem cachorro que pode tosar ou que tem que tosar e já tosaram. Vamos lá, mais para baixo. Aqui é o Bartosinho, né? Sendo tosado. E você, acha que tosar pode ajudar no calor? Aí 62% das pessoas acham que sim. Olha que interessante, né? Pode passar para a próxima. E aí para as pessoas que não tosaram, né? Por que que elas não tosaram, né? Ele não precisa ter pelo curto, então a maioria está aí. Então, você tem um pelo curtinho, por exemplo, aquele Dacham, um Ipich, né? Um Weimaraner, um Doberman, tem um pelinho curto. Não tem o que tosar ali, né? Aliás, aquilo lá já é um pelo bem fininho, né? Já é um pelo bem sensível. Esses cachorros podem até se machucar mais facilmente com espinho e tudo, porque é um pelinho curtinho que eles têm. Ao contrário, por exemplo, de um Rottweiler que já tem um pelo mais espesso, né? Depois, 15% parece que não pode tosar a raça dele, então tem que 15% das pessoas estar pensando assim, olha, minha raça não pode tosar, né? Então vamos falar sobre essas raças, né? Quais são essas raças que não podem tosar? Então tem Akita, não estou falando que não pode, estou falando que as pessoas, o que se diz aí, por aí, né? Akita, Chau-chau, pastor alemão, pastor de Shetland, Spitz, eu já falei? Acho que já, né? Spitz, Malamute do Alaska, Newfoundland ou Terra Nova, e assim vai, tá? São várias raças que têm aí um mistério, pode ou não pode tosar, então a gente vai falar disso. E aí, a gente já tem 5% que tem medo que o pelo não cresça de novo. Então é esse é o medo principal das pessoas, se eu tosar, o cachorro vai, talvez não cresça mais o pelo. Existe até um nome pra isso, tá? Alopecia postosa, e é uma briga, porque tem gente que diz que isso é quase que um fantasma, né? Não tem trabalho científico sobre o assunto, ninguém entende direito, aí eu fui a fundo e pesquisei, estudei, fui atrás de um único estudo que tem da Universidade de Cornell sobre o assunto e tem dados interessantes sobre essa alopecia postosa, o fantasma da alopecia postosa, tá? E aí, lembra que eu falei sobre aparência? Então, olha aqui, 20%, tá? 20% diz que gosta dele peludo, por isso que não tosa. se a gente tirar esse 60% já vai pra mais do que, já seria mais quase que o dobro, ou seja, 40%, eu diria que metade das pessoas não tosam seus cachorros porque gostam dele peludo. E as três senhoras aqui em casa teriam feito essa escolha se a gente não tivesse conversado, né, e discutido, e brigado um pouco. tá? Mas agora tudo bem, né, meninas? Tudo bem? Ah, agora tudo bem, tudo bem. Nossa, no começo, mas olha como esse cachorro ficou horrível, que vergonha dar ele na rua assim. Principalmente o Bruno, né? Nossa, o Bruno está muito feio. Não, está errado. Você deixa muito curto, fica muito feio. O Bartô ficou engraçado. O Bartô ficou engraçado e o Bruno ficou muito feio? Não, aqui o Bartô, ele ficou com o pelinho, tipo assim. Mas você chegou a ficar com vergonha de sair com eles na rua? Só naquela vez que a gente tosou que ele ficou com a pata azul. E aí ficou com a pata azul. Então vocês ficaram com vergonha dele. Sim, porque a gente estava no meio do shopping com um monte de pessoa, o Bruno estava parecendo um rato e ele estava muito curto. Estava mais curto de quando você corta. E ele ainda ficou depois manchado de azul. Ele ficou tipo um Smurf, porque imagina, elas já estão morrendo de vergonha do cachorro, mas vergonha mesmo. Do jeito que elas contam, eu estava com vergonha mesmo. Meu Deus, olha esse cachorro, olha esse rato. Ele estava peludão. E isso porque não é zero. Quando eu falo tosar, não é zero não, tá? É curto, mas não é zero. Ele estava rosa. Aí o que aconteceu? Ele ainda parece que tropeçou numa lata de tinta e ficou azul. Uma parte dele azul. Era tinta de parede. Era tinta de parede. E depois demorou um tempão para a gente conseguir tirar. Não é, Brunão? Não é, Brunão? Mas se a gente corta muito o Bruno, esse é um problema. Dá para ver que a pele dele, olha, é que nem um leitãozinho. É rosinha. Então, um pouquinho de pelo vai proteger inclusive do sol, de arranhar. Então, quando eu falo aqui tosar, vou me imaginar que é, tudo bem, que não é zero. Olha aqui embaixo. É mais ou menos a cor da pele dele. Então, como a gente ficar tomando o sol direto sobre a pele, pode aumentar a chance de queimadura, até de câncer de pele. Então, existe esse risco. O que mais? Acabamos com todas as perguntas? Sim, as perguntas acabaram. Acabaram. Então, o que eu queria era primeiro saber se tem alguma coisa que o pessoal está perguntando aí, especificamente, para aí a gente começar a falar sobre as polêmicas e também, imagino que algumas pessoas tenham aí algum cão de alguma raça e quer saber se pode tosar ou não. Então, tem raças que é muito simples. A gente fala assim, olha, pode tosar e não tem problema nenhum. Acabou. Tem outras que a gente vai ter que explicar que algumas coisas podem acontecer se você tosar. Mas, eu não diria que... Eu diria que não tem nenhuma que não possa tosar. Mas tem algumas que a gente tem que explicar o que pode acontecer porque a pessoa pode tomar um susto com a aparência do cachorro, principalmente com a aparência do cachorro. O cachorro pode ficar esquisito e pode ficar esquisito por um tempo bem razoável. Tá bom? E, por exemplo, quase ninguém conhece pastor alemão tosado. Pastor alemão tosado fica um cachorro completamente diferente. Um chuchou tosado fica completamente diferente. A gente procura umas fotos para mostrar para vocês. De qualquer jeito, prestem atenção. O tosar, eu não estou falando nunca raspar o pelo no zero, não. É sempre um pouquinho. Então, as imagens que a gente acha na internet às vezes estão com o pelo um pouco mais curto do que a gente recomendaria para uma vida normal. Quando o cachorro está numa fazenda e anda no espinho e tem sol e aí o pelo tem que fazer um telhado mesmo, aí começa a ficar mais complicado a gente falar qual que é a espessura de pelo certo. Mas, para uma vida normal, a gente está falando de um telhadinho, de um pelo que vai evitar que o sol que o sol bata direto na pele e evitar que espinho que alguma coisa acabe raspando. E também esse pelinho ele também vai ajudar um pouquinho a manter a umidade. Você tinha um ponto aí que ia falar, né? Não, é porque aqui já começou a guerra. Já começou a guerra? a gente está falando que os cachorros ficam felizes, parece que ficam mais vivos. Aqui é o seu mic, né? Esse é o meu mic. Quando as pessoas, quando eles tosam e aí aqui já tem gente que está falando sou contra a tosa dos meus pets. Tenho um york e uma lhasa e não toso nunca e nunca vou tosar. Uma york e uma lhasa. Sim. E agora? E agora? Então, o que a gente está falando? A gente está falando aqui, olha, de dois cachorros que têm o crescimento de pelo contínuo e que se você não tosa o cachorro nem vai conseguir andar direito. Porque o que acontece? O ser humano, isso não é natural, tá? Dos lobos e que foram selecionados ali para virar os cachorros, não é natural. Então, o que a gente foi lá? A gente acabou selecionando os cachorros de forma que eles tivessem pelo menos algumas raças, tivessem um pelo que cresce como cabelo, que não para nunca de crescer. Então, se você não cortar de vez em quando, fazer uma tosa, eles vão, vai ser um serzinho andando, arrastando um... arrastando um cabelão, né? Então, eu acho que o que essa pessoa está falando é que nunca vai tosar, é que nunca vai cortar, nunca vai tosar curto, porque com certeza ela tosa. Se ela não tosar, né, o cachorro mal consegue andar, tá? Tem cachorros que as pessoas realmente não tosam, e aí eu não sei se você já viu, eles ficam dobrando, ficam enrolando o pelo, e aí o cachorro tem que andar com todo aquele pelo enrolado, e quando você tira, o pelo fica gigantesco, assim, olha, do lado, né? É como se fossem aqueles vestidos de noiva, que tem aquele rabo enorme, mas por todos os lados. Você imagina ter que andar com aquilo, né? Então, eu imagino que é esse o caso, tá? Eu vou ler aqui, quais são? Eu fiz uma listinha, porque, cadê a listinha? que eu desce com ela, tá aí em cima. Pra eu poder falar aqui mais rapidamente, quais são os cachorros que tem, quando você tem pelo contínuo, que não para de crescer, então é um pelo que vai, que nem o cabelo, tá? O pelo do braço, pelo menos os meus, né? Eles não têm crescimento contínuo, eles têm um tamanho que eles chegam e param, né? O cabelo vai continuar. Tem uma hora que cai, mas ele não para de crescer. Então, todos os cachorros que têm esse pelo contínuo, em inglês, eles chamam de hair, que é cabelo, fica até mais fácil, né? E esse outro pelo, muitas vezes, chamam de fur. Então, cachorro com fur, cachorro com hair, tá? Mas quais são esses cachorros que têm esse pelo contínuo? Então, não importa, eu corto de qualquer jeito, pode ficar feio, mas vai estar crescendo, tudo contínuo, não para de crescer, tá? Então, olha, vamos lá, pudom, o shih tzu, que foi um que falaram, não, foi o maltês que falaram, né? Bichon frisê, maltês, Yorkshire, que foi mencionado, então esse tem, né? É como se eu falasse, vou deixar, eu vou deixar, eu nunca vou cortar o meu cabelo, né? Uma hora, o seu cabelo vai ficar horrível, e talvez você vai tropeçar no seu cabelo, dependendo ali da quanto tempo durar o fio, né? Lhasa Apso, Schnauzer, miniatura, padrão, gigante, West Highlander White Terrier, Scottish Terrier, menos conhecidos no Brasil, vou passar rapidinho, Ken Terrier, Silky Terrier, o Havanese, o Cotão de Tulliá, Badlington Terrier, Kerry Blue Terrier, tem um amigo que cria, Soft Coated Wheaton Terrier, esse aqui nem eu sei, o Terrier tibetano, o Cão da Água Português, que até então ninguém conhecia, mas depois ficou famoso, você sabe? Não. Não? Não é o cachorro do Obama? Acho que era o cachorro do Obama. Sim. Se alguém souber aí qual foi o cachorro do Obama e eu estiver falando besteira aí, me corrija, tá? Chance de ganhar um prêmio ali, hein? Se me corrigir, aí eu estiver errado mesmo. Tem Cão da Água Espanhol e Cão da Água Irlandês. Então todos esses cachorros, ele tem um pelo contínuo, né? O Bruno, eu corto do jeito que eu quiser, ele vai crescer tudo por igual. Valeu. A moça que falou que nunca tosaria, ela falou, ah, eu faço a tosa no comprimento do pelo. Eu não toso curto. Ah, no comprimento? Isso. Perfeito. Tá? Ufa! 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 Meu Deus! Então, ela faz o comprimento da tosa da raça. Então existe uma coisa que chama tosa da raça. Então, os tosadores, eles aprendem, né? E estudam e praticam pra ter a tosa da raça. O que que é isso? É uma convenção feita por seres humanos numa raça que foi criada por seres humanos, tá? Então, é uma coisa muito mais de um padrão estética. Mesma coisa que eu falo assim, olha, as mulheres ruivas devem cortar um cabelo desse e desse jeito. No caso dos cachorros, como tem, teve uma função que eles desenvolviam, muitas das raças vêm de uma determinada função, às vezes tem. Você deixa um fox terrier com um focinho cheio de pelo que é pra ratazana conseguir, não conseguir machucar ele e agarrar ele. Aí tem outro que vai brigar com o leão. Aí cada um vai ter a sua, vamos dizer assim, finalidade. Mas a verdade é que todo mundo que está nos assistindo aqui, os cães não trabalham, né? Então, é muito mais uma questão só da estética definida por seres humanos, por uma raça criada, por ser humano. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem gente que fala assim, não, é o natural, eu não vou mexer na pelagem porque é o natural, né? Então você pega um animal, por exemplo, como um lobo, que ele troca de pelagem no verão e no inverno pra ele ficar sempre no conforto térmico, protegido e tudo mais, e vai transformando ele num golden, vamos supor. Uma transformação rápida. Eu vou querendo uma pelagem mais espessa, mais longa, que não caia, no inverno, que caia o mínimo possível no inverno, e aí eu vou fazer um cachorro que vai passar muito mais calor no inverno. E a gente vai falar que é o natural. Natural não, foi a seleção do ser humano para aquele tipo de pelo. E por que que na maioria das vezes é aquilo? Um, esses cachorros muitas vezes foram criados em lugares muito frios, como o husk siberiano, ou a malamute do Alasca, ou Terra Nova. E outra coisa, o pelo cheio e longo é bonito, e o ser humano liga muito para a estética. Olha aqui, aqui a gente teve 50% das pessoas que têm cachorros que podem tosar, não tosam porque gostam dele peludão. Então, mesmo num país tropical, quente e tudo mais, as pessoas ainda ligam para a estética de cachorro bolota, cachorro com muito pelo. Então, ótimo que a gente esclareceu esse ponto. Mas não pensa que é uma coisa assim, olha, natural porque é da natureza. Não, da natureza o cachorro perde o subpelo, primeiro ele não tem um cabelo que cresce sempre, esse pelo cresce sempre, depois ele perde o subpelo bastante do subpelo no verão. Agora, da onde vem, pega o lobo ali do norte dos Estados Unidos, tem as estações de ano bem definidas. Aí chega aqui no Brasil, faz frio um dia, calor, é toda uma confusão. O fotoperíodo, que é a quantidade de horas do dia, também muda, dependendo, você está no Equador, então, aí confunde completamente o cachorro. Aí você tem quem? Quem que são os cachorros, os lobos, ou os cachorros naturais, que estavam preparados para isso? Vamos na Austrália, a gente vê os dingos. Os dingos, como que é os dingos? Os dingos são peludões para proteger do calor? Tem aquela super lã? Nada? Eles são bem... Tem o pelo, mas são. Na régua. Na régua, na régua, na régua. Fala aí. Olha, você perguntou aí sobre a raça do cachorro, que ficou famoso, e a Simone Duarte pesquisou, e falou, sim, é o cão d'água do Obama. Ah, acertei. Era se eu tivesse errado, mas ela pesquisou, obrigado, a única coisa é que não garantiu o prêmio, porque eu teria que estar errado. Mas que bom que estava certo. Mas é um cachorro muito bonito. Eu não conheço, não lembro. Vamos ver o que é o pelo e o subpelo? Sim. Vou pegar aqui uma escova, que sempre tem vestígios. Né? Aí, Bruno. Então, olha. Vamos lá ver aqui, ó, gente. Aqui eu separei um pouquinho, mas vamos pegar na escova, porque é como vocês vão ver. Escovou o cachorro. Então, aí, vamos ver se a câmera aqui do dia é o suficiente. Tem dois tipos de pelo aqui. Tem um que ele é mais grosso e, no caso, é branco, podia ser qualquer outra cor. Tá? A gente consegue ver com as duas câmeras? Sim. Tá. E aí, um que é bem fininho, mas parece uma lãzinha. Ele é meio que uma lãzinha. Então, um é o pelo e o outro é o subpelo. Né? A gente, no inglês, fala que isso aqui é o de guarda. Guard. Conseguiu ver direito? Ou não? Uma sim, uma não. Uma sim, uma não? Então, 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 A gente tem um aqui. Acho que privilegia uma câmera e ignora. Então, Primeiro S. Então, tem um pelo aqui, outro pelo aqui. O resto é subpelo. Tá? É uma lãzinha. Agora com a outra. E com a outra. Essa lãzinha, olha, pelo, pelo e subpelo aqui. Essa lãzinha, muitas vezes, a gente não percebe o subpelo, porque o outro pelo, ele é mais comprido e ele cobre esse subpelo. Mas embaixo desse pelo, mais comprido, tem um super agasalho, que é o quê? Que é essa lã. Então, essa lã, ela também funciona para esquentar o cachorro. E ela esquenta ainda mais do que esse outro pelo que passa por cima. Tá? Vou fazer aqui, ó. Desenhar aqui para ficar bem claro. Tá? Então, a gente tem um pelo grandão, que ele é mais grosso. Estou exagerando aqui, né? Mas... E depois, a gente tem outros pelos que são umas lãzinhas assim, ó. E o que acontece? Este pelo aqui, ele é tão maior e ele fica mais comprido que a gente, às vezes, só vê esse pelo. Aí, quando a gente assopra ou abre a pelagem do cachorro ou passa uma escova, aí a gente vai ver essa lãzinha aqui. Ou a gente meio que tenta arrancar, arranca um pouco e vocês vão olhar na mão. Vocês vão ver que tem essa lãzinha e que tem esse pelo. Todos os cachorros que têm essa dupla pelagem aqui, que a gente chama no inglês de fur, são os cães que dão briga em relação a tosar. Então, esses cachorros aqui que dão briga para tosar. Vamos ver quais são? Então, eu vou falar aqui dos cães agora que vai dar briga, tá? Esse cachorro não se tosa e tal, vai dar briga agora. Então, se prepare. Luta livre? É. É? A Cubo está de olho? Tá? Tá. A Cubo está de olho. Vamos ver aí quem vai ganhar a luta livre. Então, o Husky. o Malamute do Alaska, o Chouchou, Golden Retriever, Labrador Retriever, Pastor Alemão, Samoyeda, Border Collie, Cão da Montanha dos Pirineus, Akita e o Newfoundland, que é o Terra Nova. Tá? Então, esses cães, quando a gente fala de tosar e mais uma vez não é zero, dá briga. Dá briga. Né? E aí, eu queria mostrar algumas imagens ali desses cachorros tosados, para vocês verem como às vezes fica esquisito, ao contrário do que as meninas, né? falar, ah, o Bruno ficou super esquisito, mas ele é um púdol, tá todo mundo acostumado a ver um púdol meio raspadinho. Agora, esses cachorros, não. Aí, as pessoas ficam mais assustadas de ver a aparência deles, tá? Então, olha aqui um Akita. Mais uma vez, aqui, a definição não tá muito boa, mas lembrando que aqui ninguém tá falando de tosar zero, tá? Então, eu não sei exatamente quanto que a pessoa tosou, mas o certo é sempre manter uma espessura que proteja a pele do sol e de raspar nas coisas, tá bom? Vamos ver um outro? Border Collie. Border Collie, né? Então, aqui também a definição não tá muito boa, mas dá pra ver aqui, talvez esse aqui fosse, a gente tem depois um Border Collie que era bem peludão, você tá com a imagem aí? Ah, tá bom. Que era bem peludão, a pessoa cortou, participou do programa na TV, eu vou até contar depois um pouquinho mais desse caso, mas vamos ver um outro. Show Show, tá? Esse aqui podia ter deixado pelo mais comprido, mas olha como descaracteriza completamente o cachorro. então, a pessoa que adquiriu um cachorro pensando ali na estética, na beleza, ainda mais no Show Show que é uma bola de pelo, ela é capaz de entrar em depressão se ela for no pet shop e voltar com o cachorro assim, tá? Tem pet shops, inclusive, que proíbem os tosadores de fazerem tosa em Show Show, por exemplo, porque sabe que os donos saem chorando, tá? O Golden. Esta tosa aqui já é mais comum de se fazer aqui. O que acontece? É que eles deram o que eles chamam de uma arredondada nesses pelos cumpridões e provavelmente rasquearam através de uma um rei às vezes chama de rei que é um rastelo é, parece um rastelo assim, que ele ajuda a arrancar o subpelo. Tem uma depois eu mostro lá uma outra escova que também faz isso, ela acaba meio que arrancando e cortando o pelo que a gente não está vendo que está aqui embaixo, tá? Que está aqui embaixo. Aqui já cortaram um pouquinho mais do que o normal, tá? Mas tem gente que vai lá e corta muito mais mais do que isso, tá? Um husky, né? Vamos ver lá o que mais. Olha aqui, ó, o husky. O pessoal fica bravo muitas vezes com a pessoa que aparece assim porque fala que o cachorro está sofrendo porque está todo mundo olhando e dando risada do cachorro, tá? Aqui, olha. Tá? E mais uma vez aqui está bem curtinho, tá? Eu deixaria um pouquinho mais comprido se eu fosse cortar. De qualquer jeito, a pessoa que tem um cão desse, ela precisa ser avisada, né? Que o cachorro vai mudar bastante de aparência e tem mais alguns pontos que eu vou falar daqui a pouco. Pastor alemão, né? Olha aqui, muda completamente. Às vezes ele tem um pelo aqui mais preto também, né? Que nem o rabo e muda, né? Aqui é um outro, tá? que foi tosado. Vamos lá. Siga em Deus. Tá? A definição é não estar aqui antes e depois. Então, tem muita gente que mostra que aqui o pelo depois voltou ao normal, né? Mas, às vezes, quando está crescendo, pode acontecer algumas coisas esquisitas. Esse é o outro ponto, né? Então, o que acontece? Você cortou o pelo, você tirou um pouco do subpelo, tirou bastante do subpelo, aí você cortou o pelo e ficou tudo mais curtinho. O que acontece? O subpelo, às vezes, cresce mais rápido do que o pelo. Então, às vezes, o subpelo vai ultrapassar o pelo que ficou curto. E aí, quando ultrapassa o pelo, você vai ver em alguns lugares o cachorro vai ficar com um tipo ou com outro e vai ficar meio bagunçado. em alguns casos, vai demorar para o pelo que você cortou grande voltar a cair e crescer um outro. Às vezes, pode demorar, tá? Num estudo que eu vi, é assim, em tipo sete meses, quase todo mundo já voltou ao normal. Mas, existe alguns casos de cachorros que demoraram três anos, tá? Para voltar completamente ao normal, tá? As raças que a gente tinha eram essas, a gente pode mostrar aquele border. Border? Tá bom. Então, olha, eu não lembro da pessoa que foi muito querida, que foi ali no programa do Encontro com a Patrícia Poeta e a gente ia falar sobre tosa. Inclusive, o cachorro dela tinha sido tosado, né? E aqui, olha, ele está aqui e depois, está vendo? Olha, ele está, entre aspas, descaracterizado, dá para ver aqui, né? que ele está todo cortadinho, né? E ele era um pelo longo, olha, vamos ver como que ele voltou depois. Aqui, depois, como que ele ficou? Ele voltou, né? Ele voltou até um um border de pelo longo normal, né? E eu falei, e aí? Ele curtiu? Ah, curtiu e você? Ela ficou deprê, chorou, ficou chorando, chorando, por quê? Porque esse não era o cachorro dela, então olha como pega, né? Pega no psicológico, então assim, a gente está falando isso, mas quem tem o cachorro, às vezes, né? Bom, a gente faz algum procedimento na carne, eu não costumo fazer, mas faz alguma coisa, tal, ficou feio, ou saiu do cabeleireiro, a pessoa não quer encontrar com ninguém, ela fica assim, apavorada, e às vezes acontece a mesma coisa com o cachorro, ela fica com vergonha de sair na rua com o cachorro, né? Então isso, isso pode, pode acontecer, e o pelo desses cachorros, que a gente falou que tem pelo e subpelo, pode crescer de jeito meio bagunçado, tá? Pode demorar, até ter a troca total de pelo, né? Pode demorar, por quê? Porque tem pelo que fica lá, tipo, três anos, vamos supor que tem um pelo lá, que eu cortei, esse pelo, sem a pontinha normal e cortado, ele pode ficar lá fazendo parte da pelagem do cachorro anos, até ele cair e outro ocupar o lugar, tá? Então, tem cachorros que já estão velhinhos e já não vai mais nascer pelo, ou quase não está mais nascendo pelo, aí você faz uma, uma tosa assim, que o pelo fica curto, talvez ele nunca mais volte ao pelo normal, porque ele já, já estava parando de ter pelo, né? Ou, e aí o que acontece muito, e aí eu vi muitas fotos, tá? Na internet, tá cheio de gente falando, eu tosei, e olha o que aconteceu com o meu cachorro, e aí são cachorros que estão doentes, e as pessoas deveriam tratar, tá doente do quê? Por exemplo, tem hipotiroidismo, adrenocorticismo, problemas hormonais, né? Tem problemas de parasita, fungos, e etc, que vão dando um problema, e a pessoa culpa o tosador, ou culpa a tosa. Mas quando vai numa clínica, né, que tem alguma especialidade em dermatologia, ou alguém que sabe analisar direito, vai, 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 isso aqui é problema hormonal, isso aqui é endócrino, né? Esse problema aqui é de parasita, de fungo, né, micose. Então, cuidado com as fotos, né? E muita gente acaba falando como se fosse essa tosa, alopecia postosa, tá? Tem a alopecia X também, que é cachorros que param, que ficam sem pelo, e aí as pessoas às vezes associam a alopecia X com a alopecia postosa, tá? Eu vou mostrar um, tem mais um segundinho ou não? A gente apagou. Tem? Tem? Tá. Então, olha, e aí, gente, a briga que eu falei, luta livre, não é aqui no meu Instagram, YouTube, Facebook, a luta livre é no mundo, tá? No mundo tem isso. Então, eu tenho uma carta aqui que foi publicada numa revista especializada em dermatologia veterinária, tá? E aqui, o cara está descascando o abacaxi, né, dessa alopecia postosa, que é o que faz a tosa e depois o pelo não cresce mais, né? Então, primeiro ele fala que esse nome não deveria nem existir, ele dá um outro nome, aqui, e aí, eles fizeram uma pesquisa que eles pegaram todos os casos de dermatologia da Universidade de Cornell, que é do departamento ali de, da clínica veterinária de dermatologia, tá? Por 10 anos, eles atenderam 8.200 casos, né? Com a alopecia que eles chamaram da alopecia postosa. 14 casos, tá? Então, a gente está dizendo aqui de 0,2%, então não é nem 1%, tá? É 0,2%. Então, olha, dos 8.200 casos, só esses 14 aqui, olha. Tá? E aí eu vou ler rapidinho quais foram esses 14. Husky, 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 Golden, Show Show, Golden, Lulu da Pomerânia, Cocker, Cocker, Husky, o Cão d'Água português, o Golden Retriever, de novo, o Malamute do Alaska, o Shetland Sheepdog, né? O pastor Shetland. E todos eles, aí eu vi aqui, desses 14, 13, voltaram com pelo normalmente. Tá? Então de, mas e aí eu vi 13, e o 14, será que não voltou? Então teve um que deu errado? Não, esse caso aqui, eles perderam o contato da pessoa, então não sabe. Então de todo mundo, de 8.200 casos, todos voltaram a crescer. O que que tem de interessante, né? E ele fala aqui que ele é o único estudo científico sobre o assunto que eles procuraram, eles não encontraram nenhum outro, e todo mundo aprende sobre isso, baseado em anedotas. Anedotas a gente chama quando uma pessoa fala, fala pra outra, né? E aí eles, eles ficam até meio revoltados aqui no artigo. essa é a coisa que eu senti, tá? Mas o que que teve de interessante aqui? Que alguns cachorros, pra voltar, e aqui eu tô dizendo, aqui eles rasparam praticamente zero, tá? Cachorro que teve alguma cirurgia e teve que raspar bem o pelo. Os mix estão ok? Que eu tô vibrando? Aqui, olha, vai aparecer aonde que... Isso aqui acho que não importa, mas acho que isso aqui sim, não sei se você consegue ver aqui. É quanto tempo demorou pro pelo voltar ao normal. Então, o que que acontece? Pra voltar completamente ao normal, aí sim teve uma demora em alguns, né? Então, teve cachorro, o que mais demorou, a maioria em sete meses, ó, mais alguns, 30 meses, tá? Então, alguns demoraram 30 meses. Quanto que é 30 meses? Praticamente três anos, né? Mais de dois anos. Então, tem esse risco. E é esse risco que eu gostaria de passar pra vocês. Então, assim, o resumo da ópera. O pelo faz o cachorro sentir mais calor, via de regra, tá? Tem o... Quando a gente tosa, a gente refresca o cachorro. Então, é melhor pra ele, em termos de conforto térmico. Numa vida normal, é melhor pra ele. A gente não vai cortar no zero, tá? Mas, as raças que têm dupla pelagem, elas podem ficar esteticamente esquisitas. Em alguns casos, pode demorar bastante tempo. Quanto menos eu cortar, menos esquisito tende a ficar. Então, eu posso dar uma diminuída. E aquele subpelo, que é essa lãzinha, eu posso tirar bastante dela. Eu posso tirar bastante, que ela não tem erro. Ela cresce de novo, e ela tá escondida embaixo do pelo grande. Tá? Então, aqui, essa lãzinha aqui, ó. Então, aqui tá o pelo, e aqui tá essa lãzinha. Então, com uma rasqueadeira, né, eu posso rasquear aqui e tirar essa lãzinha. Eu vou arrancando toda essa lãzinha. Então, vai ficar um agasalho, que o cachorro tá usando, muito mais ventilado, sem o perigo de ficar feio. Tá? Assim é o perigo de ficar feio. Agora, se eu cortar mais curto, a tendência é ventilar mais? É. Tá? E aí, essa ventilação a mais faz com que o cachorro perca mais o calor. Tá? Eu vou querer tirar um mito que o pessoal fica mostrando uma câmera térmica. E toda vez que eu tentei explicar isso, sempre teve alguém que não entendeu. Então, hoje eu vou tentar explicar isso de novo. Mas tem alguma dúvida, algum ponto aí que, como que vocês queiram falar? Tem bastante dúvida se pode tosar gato, principalmente persa. A gente tá falando bastante de cachorro, então acho interessante comentar sobre isso. Sobre isso. Tá bom. Gato não é tão comum e tem que tomar alguns cuidados específicos. Mas tem gatos que não conseguem tomar conta da sua pelagem. Por quê? A gente mudou tanto os gatinhos e aí eles acabam precisando do nosso auxílio. Tá? E nosso auxílio, muitas vezes, quando a gente pega um persa, por exemplo, com pelo longo, com a cara super chata, né? Que às vezes já tem dificuldade de respirar no calor. Então, você imagina, dificuldade de respirar, cara chata, difícil de limpar. Ele tem uma língua que é maravilhosa pra limpar. É cheio de espinho, não perto dos gatos. São os espinhos, se a gente olhar. Então, é uma escova natural. Eles nasceram com aquilo, mas a gente mudou muito, tanto a cara deles, quanto o tamanho do pelo. Então, eles ficam com dificuldade de se cuidar, né? Então, vale alguns cuidados, principalmente pros gatos que não dão conta de se cuidar, tá? Então, o persa costuma ser um deles, né? E o que a gente percebe? Que na maioria das vezes os cachorros passam, cachorro tem um monte de raça, né? Mas os cachorros passam mais calor do que os gatos. Os gatos são mais ativos à noite. Então, ele já tem um pouco a proteção do calor, né? Eles acabam se escondendo tudo. Mas alguns gatos vão se beneficiar se a gente cuidar dos pelos, tá? E isso inclui pra alguns gatos tosar os pelos. Gato, tem mais uma outra coisa. Todo procedimento de manipulação, eles gostam muito menos do que os cães. E, além disso, tem uma outra pessoa que deve ter cão que viu que depois de tosar o cachorro, ele ficou se sentindo estranho, né? É como se ele não se reconhecesse. Como quem tem cabelo comprido e corta curto, fica sentindo aquele ar no pescoço, acha estranho, né? Pra um cachorro que não sabe o que tá acontecendo, é um pouco mais estranho. Mas ele acostuma logo. O gato, ele pode se assustar ainda mais com esta mudança, tá? Então, são dois estresses no caso do gato. O gato passar por todo o processo e depois esse estranhamento. Então, a gente tem que avaliar com cuidado se vale a pena ou não fazer isso com o gato, tá? Agora, falando, já que eu falei do estresse, da tosa, é muito importante entender que a gente tá falando do calor. Então, eu tô levando pra um pet shop que não tem ar-condicionado. Que o cara vai, eu até coloquei um ventilador, um secador aqui pra eu não me esquecer de falar disso. Você pega lá o cachorro que já tá morrendo de calor por causa do pelo. Aí eu vou ligar e secar com o ar quente, né? O pet shop não tem ar-condicionado, o tempo tá quente, por mais que você queira aliviar pro cachorro, você tá fazendo ele passar por uma situação mega estressante. Quando ele tá com estresse, o que que vai acontecer? Bate que o mento cardíaco aumenta, a respiração aumenta, tudo aumenta. Então, ele produz ainda mais calor, né? E aí, água quente, secar, principalmente o secar, pode fazer com que ele sofra de hipertermia. Então, tem que tomar cuidado aonde eu tô levando o cachorro para fazer essa tosa. Esse aqui é um dos equipamentos que eu mostrei que ele ajuda a tirar um pouco o subpelo. Tem um outro que é até melhor, mas eu não tenho ele aqui. Tá? E eu mostrei já, mas acho que vale a pena falar, olha, que nem esse aqui, por exemplo, você pode tirar às vezes, né? Ninguém pensa na patinha, tá? Mas aqui, ó, ele já tá bem tosadinho aqui, ó. Aqui a gente vem aqui, ó, e dá uma tosadinha aqui, ó. Pra quê? Aqui não é por causa do calor, é pros coxins. Ó, aqui eu vou cortar aqui, já tá bem cortadinho, mas pros coxins ficarem expostos. E aí, o que que acontece? Eles não derrapam tanto, tá? Porque se esse pelo cresce aqui, e no caso dos lobos, isso também não aconteceria. Mas a gente acabou desenvolvendo cães que ficam com o pelo super peludo, a pata super peluda, e esse pelo dobra em cima do coxinha. Aí eles escorregam, tá? Mas aí não tem nada a ver com o calor. Embora eles suem pelas patas. Tem gente que não sabe, mas cachorro sua pela pata. Você sabe disso? Não. Eles têm glândulas sudoríparas, mas tem muito mais a ver, né, segundo os estudos, com deixar o cheiro deles do que com o nosso caso que é pra perder calor. Quando o cachorro faz cocô e xixi e raspa as patas, o pessoal fala que tá limpando, na verdade ele tá deixando o cheiro dele ali pra falar, esse cocô aqui é meu. Alê, o pelo cortado ajuda a ventilar melhor, mas ele facilita o cachorro pegar alguma doença, carrapato? Ótima pergunta. Então, a pelagem, quanto mais espessa ela tá, quanto mais densa e maior, mais ela protege a pele do sol direto, da radiação. O problema é o calor. o calor, quase que o resto ela protege mais, tá? Mas, também, se o cachorro tá molhado, por exemplo, ela demora muito mais pra secar. Então, o cachorro que tá entrando sempre na água e tudo mais e tal, o pelo comprido tem mais chance dele ter alguma doença de pele do que o pelo curto, de forma geral. Mas, quando a gente fala de coisas que vêm de fora, como espinho, como carrapato, como o pelo pode proteger sim, tá? Fica, às vezes, mais difícil da gente achar o carrapato e tudo mais. E existem antiparasitários muito bons, muito eficientes, né? Mas, mas é uma ótima pergunta, tá? Então, o mosquito também, né? O mosquito, se a... O mosquito chega aqui, ele tem maior dificuldade, né? Aqui ele já vai ter muito mais facilidade. E se o cachorro tiver aqui, olha, com uma pelezinha assim, aí, tá? Fácil. Mas olha aqui que fácil encontrar pulga nesse cachorro. Mais uma vez, existem antiparasitários que eu não preciso nem me preocupar, tá? Do que, por exemplo, encontrar pulga aqui, ou até perseguir a pulga aqui, tá? Fica muito mais complicado. Mas ótima, ótima pergunta. Então, assim, o cortar o pelo, como eu falei, assim, dependendo da situação, a gente tem uma discussão a mais. Se o cachorro trabalha no sol, então vai, trabalho, né? Ninguém que provavelmente está vendo a live aqui tem cachorro que trabalha, mas eu já trabalhei com cachorros que trabalham, por exemplo, na Austrália, e aí eles ficam correndo atrás das ovelhas no calor, no sol, de rachar, tá? Aí faz diferença ele ter um telhado, né? Faz diferença mesmo. Então, às vezes, um cachorro com uma pelagem muito, muito, muito rente, o sol bate direto na pele, e aí não tem esse telhado, tá? Ale, outra dúvida, tem bastante gente perguntando, a partir de quantos anos eu posso tosar um filhote? Pode tosar com menos de um ano? Tá. Bom, os filhotes, a gente tem que tomar um cuidado, e os velhinhos também. com a mudança de temperatura deles, da homeostase em relação à temperatura, tá? O que que acontece? Os cachorros, os gatos, todo mundo tem um sistema da gente conseguir manter a nossa temperatura constante, perder calor ou ganhar calor. Filhotinhos e velhinhos costumam ter mais dificuldade nisso, então a gente tem que tomar mais cuidado ainda. Então, em alguns casos, é mais indicado ainda a gente cortar ou tosar o filhotinho que está passando calor, porque o filhotinho que está passando calor, ele corre, às vezes, mais risco, tá? Do que um adulto. Do mesmo jeito que se ele estiver com frio, é importante a gente proteger o filhote. Então, a gente tem que tomar um cuidado um pouco maior com o filhote do que com o adulto, tanto pra hipertermia, quanto pra hipotermia. Então, nos dois extremos, os filhotinhos correm mais risco, tá? Então, como que eu vou ver? Se o filhotinho, né, então vamos... Estamos com o filhotinho aqui, ele está numa situação confortável, está tudo bem e tal, como que eu sei como ele está confortável, não está com medo e tudo mais? Eu sei que se ele estivesse com calor, ele estaria com a boca aberta, e quanto mais a boca aberta e quanto mais a língua para fora numa situação de não estresse, é um sinal de que ele está acima da temperatura ideal. Então, eu deveria ventilar, eu deveria refrescar, né? Se o cachorro só está assim, um pouquinho, tudo bem, mas se ele está com a língua assim e ele está deitado já com a barriga, onde está mais peladinho, aqui no chão gelado e tudo mais e tal, já é um sinal de que esse cachorro está sofrendo um estresse térmico e dependendo do estresse térmico, ele caminha para a hipertermia e a hipertermia, dependendo do grau, pode matar, tá? Então, quando que mais eles correm risco? Quando você, quando eles ficam presos em algum lugar que está batendo sol, né? E não tem sombra. E aí que eles costumam morrer de hipertermia. Às vezes, não na hora, às vezes até depois. Vamos de brinhos? Vamos. Você conseguiu separar alguma pergunta aí? Só uma última? Uma última pergunta? Alguma coisa que você ficou encucada? Essa eu fiquei encucada. Qual? É normal o cachorro ficar se coçando, principalmente nas partes íntimas da podatosa? O que fazer para aliviar essa coceira? Ótima pergunta. Ótima pergunta. Tem algumas coisas esquisitas, né? E essa é uma delas. O que acontece? Existem cães que desenvolvem alergia pós-tosa. Principalmente quando entram em contato com alguns materiais. Tá? Então, tem cachorro que quando tosa e encosta alguma coisa na pele dele, parte do material da tosa, vamos supor que um metal, às vezes tem um óleozinho que passa de manutenção ou sei lá o que mais pode ser, né? O fato é que alguns cachorros ficam sim com alergia. Levando em consideração que às vezes o estresse e tudo mais e tal pode ainda piorar a situação de alergia. O que a gente faz com essa alergia? Claro, é um dermatologista veterinário, mas normalmente o que acaba se recomendando é antihistamínico e ficar de olho cuidando dessa pele. Mas dependendo do veterinário da situação, vão ser outros medicamentos ou vai falar nada, espera e tudo bem. mas é ótima pergunta porque isso rola e não é tão raro. Isso ao contrário da alopecia postosa já acontece com uma certa frequência. Agora sim os brindes. Então, quer repetir o que vai ganhar? Quero. Mordedor da Jumbo, alimento natural da Zee Kitchen, um topper da Zee Kitchen, o snack, bifinho recheado da Pets e um Kong da Kong e uma caminha que já foi super aprovada pelo Bartô. Ah, é outra. É outra. Essa aqui é Spike e essa aqui é... Está aqui, olha. Ai! Olha que tem até o preço, gente. é essa aqui. Está rindo? Só coisas que Alexandre Rossi faz. Mostrar o preço do presente, né? Bom, é isso aí. Não vai tosar o cachorro mesmo. É, mas não vai tosar o cachorro mesmo para... Joga uma aguinha, né? Joga uma aguinha nele. Dica final. Eu faço isso no Bartô às vezes. Eu vou passear, jogo uma aguinha e desde que ele seque direitinho depois, também ajuda. Mas vamos lá. Vamos lá. No YouTube foi a Lu Menezes, no Facebook foi a Ana Lopes e no Instagram foi a Tamires Oliveira. Então, Lu Menezes, Ana Lopes e Tamires Oliveira, vocês precisam enviar um e-mail para... Pega essa folha, por favor. Seja o meu garoto que eu estava falando. Esqueci do desconto para o curso. Sim, temos um desconto para o curso. Isso é para todo mundo, né? Está ali na lousa. Que até amanhã, é isso? Isso, até amanhã, 11 da noite. Até amanhã, 11 da noite. Cupom do curso filhotes e mai 20... Live ali. Live ali. 20% 20% do curso. Isso aqui é para quem não sabe, tá? A gente tem um curso para filhotes que eu estou amando porque estão formando turmas e todo mundo se conversa, a gente fala através de mentorias e tudo mais. Está muito divertido, né? Então, tem aí que você está com o filhote, entra aí para conhecer. E o MAI é o método Adestramento Inteligente, que é um método que eu lancei já faz tempo e venho, né, sempre atualizando através das pesquisas científicas e conhecimentos, é claro. E, pessoal, muito obrigado. Eu espero que tenha esclarecido um pouquinho mais sobre essa história aí de tosa ou não tosa e por quê e tal. Eu peço para que vocês façam tudo o que vocês puderem para deixar o bichinho de vocês mais confortável, seja lá do jeito que vocês encontrarem. E contem sempre com a gente e queria aproveitar para agradecer todo mundo que ajudou aqui na live de Ellen Kubo, a cuidadora dos filhotes, Antonella, Bartô, que está lá na caminha, e o Bruno. não é, Brunão? É, lindão. Vem cá. Bom, é isso aí, gente. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.